Em Pompéu foi eleito um maluco do novo, tio. Sim, é isso mesmo. Campanha massiva midiática falando muito de ser high stakes, de ler economia austríaca, de que é isso que está faltando para o jovem. O que falta para o jovem no interior de Minas, onde a pessoa ou vai trabalhar no comércio, ou sai para Belo Horizonte, ou tenta um emprego na prefeitura, não é educação, não é formação. Não é retirar as elites do poder, não é mexer com toda a parte de infraestrutura que não tem. O que falta para o jovem é ler mises e ser high stakes. Aí você pega uma galera com baixa educação formal, e aí você pega uma galera que está cansado das mesmas elites no poder, joga o cara lá soltando uma coisa, o outsider, plau o trabalho enquanto eles dormem, saca? Normal, normal, tem que cortar gasto. Gente, vamos ser sinceros, o PSDB hoje em dia é a herpes institucional do Brasil. Onde que o PSDB existe? Onde que o PSDB existe? Aonde sobreviveu algo que não deveria ter sobrevividu. PSDB é herpes institucional. Você vê um cara do PSDB chegar em 26%, você fica assim, uai, o que está acontecendo aqui? Normalmente o PSDB hoje em dia só vai bem em lugares onde o cara já era do PSDB e a máquina do PSDB funciona muito bem ainda em interior. Quer ver? Estança velha no Rio Grande do Sul, lugar onde o PSDB é forte. Olha isso aqui, meu irmão, olha isso aqui. 65% PSDB, 26% bolsonarismo. Isso aqui é o PSDB hoje. Quer achar os lugares que o PSDB ainda vai funcionar? Alguns cantos do interior de Minas, alguns cantos de São Paulo, alguns cantos do Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, os caras ainda conseguiram uma votação que é muito expressiva. Acha que o Nunes leva no segundo turno? Não, tem certeza. Você acha que o Nunes leva? Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Na moralzinha. Porque aqui, gente, venhamos e convenhamos. Vocês acham? Primeiro, o Pablo Marçal vai declarar apoio ao Nunes. Eu ficaria muito surpreso, muito surpreso, se o Pablo Marçal não declarar apoio ao Nunes. Segundo, mesmo que o Pablo Marçal não declare apoio ao Nunes, e ele vai, porque o PRTB não é um partido, gente. O PRTB é uma legenda maluca de aluguel que era do Levi Fidelix, o cara do aerotrem. Mesmo se ele virar e falar, não votarei em ninguém. Você pode ter certeza que aqui tem 1.686.523 pessoas que votariam no Satanás, mas não votariam no Boulos. O cara que votou no Pablo Marçal, ele não vai votar no Boulos. Nunca, nunca. PDT é o quê? Depende qual PDT. Porque de quarta teoria política, a centro-esquerda, a nacionalistas difusos, tem de tudo um muito ali. Então, assim, Maria do Rosário vai ganhar. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela vai pegar muito voto da Brizola, mas... Acho difícil. Sabe por quê, cara? Para a eleição, principalmente para a eleição majoritária, às vezes até mais importante do que o nível de votação plausível é o nível de rejeição. A pessoa com um nível de rejeição muito alto, ela tende a perder. Quem tem rejeição muito alta não ganha eleição majoritária nunca. A única situação em que ele ganha é se ele chegar no segundo turno com outro cara que tem uma rejeição tão alta quanto. Você entende por que, por exemplo, num segundo turno entre Lula e Bolsonaro pôde dar um Lula? Porque quando você pega a rejeição dos dois, a rejeição dos dois era 45%. Os dois têm a rejeição muito alta. O Nunes tem infinitamente menos rejeição do que o Boulos. Porque o cara que votou no Pablo Marçal, ele pode votar no Nunes. O cara que votou na Tabata, pode votar no Nunes também. O cara que votou no Pablo Marçal não vota, não vota, não vota no Boulos nunca. Se pegar os dados de pesquisa de rejeição, tá sacramentado, cara. Tá sacramentado. Quem constrói essa rejeição? Você tá perguntando como que se faz uma pesquisa de rejeição ou como que uma rejeição é construída? No caso do Boulos. O Boulos é um cara que fala abertamente que ele gosta de ciclovia. Aí todos os playboy que odeiam ciclovia já vão falar Esse filho da puta nunca ganha meu voto, odeio ciclovia. Aí o Boulos vira e fala assim Olha que absurdo. Quem rouba tua casa é o banco. Eu acho que se tem um imóvel que tá vazio, a gente devia tomá-lo e dar pras pessoas pobres. Aí o cara que recebe 3 mil por mês como PJ e se sente milionário vira e fala assim Como assim você vai dar o meu Etios parcelado em 60 prestações? Você vai dar o meu MRV que eu parcelei em 30 anos? Seu comunista. Quem tá no centro, vota com muita facilidade na direita. Vota com muita dificuldade na esquerda. Quem tá na direita, vota em qualquer direita. Pronto. Pronto. Sobrou o resto pra votar no Boulos. Esse resto é quanto? 30%. Tá, então o que vai acontecer? Vai perder de 70 a 30. De 65 a 35. Não é 65 a 35 porque eu acho que metade dos votos da Tabata vai migrar pra ele. Metade dos votos da Tabata vai migrar pro Nunes. E ainda tem esse outro detalhe. O cara que vota no Datena, no punitivismo penal, vai votar no Boulos? Não vai. O cara que vota na mulher do novo com as ideias mais blu das ideias. Não vai. Ah, tem 27% de abstenção. Tem que mirar nesse povo também. Meu irmão. Abstenção de segundo turno, historicamente, é maior do que abstenção de primeiro turno. mesmo se, mesmo se, mesmo se, a abstenção diminuir na metade e essa metade inteira votar no Boulos não dá os votos do Marçal. Não vai. Saca, velho? É o momento, literalmente, a matemática Arnaldo, ela não permite. Saca? Não, eu concordo com o Tiago Baia. Ah, olha o que aconteceu com o Edmilson lá em cima. Né? Prefeito do PSOL, tal. Aí, o prefeito do PSOL vai pro Executivo e aí tem que fazer uma retomada de terra. É o prefeito do PSOL que tá mandando a polícia entrar lá. Irmão, esse é o sistema. Quem for gerir um sistema que é antipovo, vai se voltar contra o povo. A diferença é quando, como. Tá, o PL não conseguiu prefeitos em boa parte das cidades do interior que ele achou que fosse conseguir. E aí o PL conseguiu menos 12 mil prefeitos que ele conseguiu. É uma coisa, entre aspas, boa. Vírgula. Olha a quantidade de capital que o PL vai pegar, velho. A chance aqui em Fortaleza do Fernandes ganhar, vamos lá. Os votos do Sarto tem uma tendência de migrar parte deles pro Leitão. Só que os votos do Capitão Wagner vão migrar todos pro André Fernandes. Todos, todos. Você acha que o cara que votou em Capitão Wagner do União Brasil no segundo turno vai falar Ah, não. Capitão Wagner era um cara muito tranquilo. Não gosto do André Fernandes, que ele é muito ligado com o Bolsonaro. Ninguém, cara. Se dos 160 mil tiver dois, é muito, velho. Muito. Aqui vai dar PL. É, então assim, a tendência gigantesca em Fortaleza é que dê PL. Aqui em Belo Horizonte, eu acho, tá, que aqui o voto útil vai fazer um peso diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem, nesses 22% aqui, pelo menos uns 18% vai votar no Fuad. Porque a questão aqui é que foi o Fuad, é que foi um cara de centro contra um cara de direita. É diferente. Em Fortaleza, foi um cara do PT, né, a esquerda institucional mais clássica, contra um cara do PL, representando do bolsonarismo. É 8 ou 88. É uma coisa. Aqui em Belo Horizonte é outra. Você tem o brutalmente de direita contra o pouquinho de direita. Aí aqui, o voto útil vai cantar. Saca? Então, por exemplo, assim, 10,5 mais 13, somado de Duda aqui, né, dá 23,5. 23,5 é quase o que o Fuad teve. O Fuad ficou menos de 10 pontos atrás, né, ficou quase 8 pontos atrás. Bicho, é bem claro que aqui vai ter mais de 60% desses votos migrando pra ele. Principalmente esses 12, 13% aqui debaixo da Duda e do Rogério Correia, que vai tudo virar voto útil. Se mete 13 nele aqui, ele vai pra 39. Ainda tá perto. O que vai decidir? Os votos do Gabriel e os votos do Tramonte. O Gabriel, eu aposto, aposto, passo o meu cu no cartório que vai declarar voto no Fuad. Ainda mais depois que teve a ruptura do PHS aqui em Belo Horizonte. Pra quem não sabe, o PHS era um partido que era linha auxiliar do PSDB, que era muito forte aqui, né. Uma parte de um grupamento de jovens do PSDB migrou pro PHS pra apoiar a candidatura do Calil e entrou junto com o Calil. Só que depois o Calil e o Fuad brigaram um tanto, tanto que o Calil foi apoiar a candidatura do Tramonte. Só que um cara igual o Calil jamais vai apoiar uma candidatura igual a do Bruno Engler. O partido do Tramonte até pode. Até pode. O Tramonte em si, eu duvido que ele vai abertamente apoiar o Bruno Engler, porque ele tá mirando uma outra eleição lá na frente. Torreal preocupada com o Raspacu. O Raspacu é o teu próximo prefeito, Pedro. Tá? Eu sinceramente acho que todo mundo que votou no Capitão Wagner vai votar nele. Essa aí foi. Essa aí foi, tá? Porque, é, existe toda uma história desse rapaz, né, e de uma preparação, né, do poema de Marcial. Não quero falar da eleição de Fortaleza, quero falar, né, do poema de Marcial. Aspas o peito para parecer jovem. Aspas os braços para parecer saudável. Aspas as pernas para parecer veloz. Mas e o cu? Marco Aurélio, pra quem tu raspas? Marcial, poeta romano. Beleza, a rejeição do André é grande. O que eu acho difícil é não ter uma migração dos votos do Capitão Wagner, mesmo o Capitão Wagner tentando fingir que não é o que ele é. Acho muito difícil um votante do União Brasil migrar, saca? Ok, tem, a galera odeia muito mais ele do que tal. É, porque assim, mas aí que tá, cara. Sabe o que é o meu problema? É, se o pessoal do Capitão Wagner migrar, não votar, vamos votar lá em Fortaleza e vamos fazer conta. Vamos votar em Fortaleza e vamos fazer conta. Tá? Tá? Vamos ver quanto que custa passar esse cheque. 40 a 34 é 6 pontos. O pessoal do Sarto vai ir pro Leitão. Isso é verdade. Tá? O pessoal do Sarto vai ir pro Leitão, o pessoal do Girão vai ir pro negócio. Então a diferença que a gente tem é 10%. Dava 44 a 40. Cara, tem que ser, o anular ou meter branco tem que ser 70% da votação do Capitão Wagner pra vitória não ser do Fernandes. Se 32% de quem votou no Wagner votar no Fernandes, acabou. Vocês acham mesmo? Assim, e eu posso estar muito errado, tá, cara? Eu posso estar muito errado. Muito errado. Muito errado. Muito errado. Tá? Me pediram pra ver os candidatos a vereador de São Paulo. A última vez que eu dei uma olhada, o pavinato forjado na guerra era o mais bem votado. Parabéns, São Paulo. Nossas expectativas, como sempre, eram baixas. Puta merda. Vamos lá. Das 55 cadeiras de São Paulo, com 2,79% dos votos, Lucas Pavanato, né? Só a jovem clã presente, né, irmão? Só a jovem clã presente, né? Full, 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 jovem clã das ideias. Vocês já viram o homem debater, sabem, né? Grande preparação, né? Fala bem. Não perde a linha, né? Pastora fulano, sargento fulano. Aí vem as exceções pra provar a regra. É Luana, é Amanda. Cara, o Rubinho Nunes é um fenômeno em São Paulo, cara. Como esse homem tem votação, velho? Toda vez. Toda vez. Ô, bicho. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, velho. Acho que a melhor notícia aqui é que provavelmente não vamos ter Paulinho eleito. Acho que provavelmente a melhor notícia que se tem aqui é que Paulinho mais uma vez rodou. Vai ser feio. E vai ter gente aqui sendo eleita com muito pouco voto por conta de votações expressivas como essa aqui, tá? Esse 160 aqui do Pavanato vai arrastar mais um fácil. Fácil. Tá? Não sei de qual o quociente eleitoral de São Paulo, mas ele fez pelo menos um e-mail aqui. Fez pelo menos um e-mail. Eu, sinceramente, achei a campanha do Boulos muito ruim, muito fraca. Se o Boulos quisesse ter mais alguma chance, ele tinha que ter fincado o pé aonde ele um dia pertenceu e ir. Eu fico impressionado, gente, como que as pessoas não usam o Freixo como exemplo do que não se fazer, saca? É só ver o Freixo minguando, minguando, minguando nas posições e as votações minguando, 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 minguando. E essa briga do Marçal com o Tarcísio com o Bolsonaro? A briga é muito mais do Marçal com o Bolsonaro. O Tarcísio vai entrar pra te poupar no quente. Escreve o que que eu tô falando. Tá? Escreve o que que eu tô falando. O Tarcísio já tava conversando com a campanha antes. O pessoal que tava cobrindo a sede lá do Marçal tava falando que o Tarcísio já tava no telefone com ele. Tarcísio, gente, vai abandonar o Bolsonaro no primeiro segundo que for necessário. No primeiro segundo que for necessário. O cara vê o poder de mobilização do Marçal. Tarcísio quer o governo de São Paulo ali pra ele e tal. Dá uma coisa ali, pá, pá, pá. Pega os votos do cara. Jota, tenho começado a me radicalizar. Tô entrando em contato com a UP. Tenho conversado com meus amigos, mas todos estão desanimados. Alegado que é da raça humana ser ruim. E às vezes não sei o que falar. Tem alguma dica, cara? A raça humana não é nada inicialmente, assim, saca? Essa ideia de é da raça humana ser ruim é uma das maiores bobagem. Bo-ba-gem do mundo. Isso é uma coisa bizarra. Bizarra. Tá? Minha primeira dica é que se a galera tá falando que é natural da raça humana ser assim, não tem como fazer nada nunca. Porra, se fosse natural da raça humana ser de um jeito e nada tivesse como ser feito nunca, não teria nenhum tipo de mudança ao longo da história, né? Ia ficar no natural da raça humana, né? Pô, me ajuda aí, ué. Se fosse natural da raça humana ter alguma coisa, você ia ter uma cosmovisão, tudo em todo lugar ia ser igual, nada nunca teria mudado. Fala com o seu amigo, porra, seu argumento não faz nenhum sentido. A gente tem que entender que num ambiente de baixa politização, num ambiente onde a inserção das pessoas se dão, não por sua cidadania ativa, pela sua politização, mas por dinheiro, é normal que esse tipo de coisa passe e nada aconteça. O que não é, é irreversível. Saca? É muito diferente uma coisa da outra. De grão em grão, a gente vai criando a ponte que vai fazer as coisas mudar. Né? Há pouco tempo atrás, o PNEM existia e tal, tem mais voto hoje, lindo, maravilhoso. Agora, pensa nos movimentos como um todo, pensa nos coletivos como um todo. Pensa em todos os movimentos. Nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento grande. É óbvio que pensando na totalidade do país, na totalidade dos números, são números ainda pequenos. Agora, esse é um crescimento que vai aumentando, vai se tornando cada vez menos aritmético e mais geométrico. Saca da tristeza? Beleza. Mas assim, não fique traste, sorria, sorraia. Não vai ser... Não vai ser em urna que as coisas vão ser diferentes, gente. Eleição dia a cada dois anos. Política não, política é todo dia. Organização é todo dia, militância é todo dia. É triste, é decepcionante. É, mas assim, é surpreendente. Não. Dá pra virar com abstenção? Não. Cara, você pensar que vai virar com abstenção, cara... É... Sabe? Não vai mudar tanto assim o número. Não vai mudar tanto assim o número. Tá? Não acho que vai mudar. Acho que essa perspectiva de que em 30 dias... Você vai mudar uma abstenção massiva, ela é surreal. Surreal. Tá? Surreal. Não acontece. Não acontece. Sendo muito sincero, Onde votação é facultativa, Às vezes você tem mudança significativa de abstenção em torno. Onde votação é obrigatória, Não tem. Não tem. Tá? Normalmente, o que você tem de mudança de abstenção, É em lugar que a votação é facultativa. Em lugar que a votação é obrigatória, igual é no Brasil, Tradicionalmente, não tem. E eu acho que seria raríssimo, Se eis que subrepetitiamente tivesse. João, você tem opinião sobre voto obrigatório? Tem. Pra mim, voto não devia ser obrigatório. Eis a minha opinião. Tá? Abstenção é o cara que nem foi. Nulo e branco, Por mais que seja diferente, É praticamente a mesma coisa na hora de somar, Porque você vai tirar. A extrema-direita, direita ou a centro-direita venceu? Sim. Sim, Marte. Respondendo a sua pergunta, sim. Na verdade, A direita e a centro-direita Vão levar mais assentos no total do que a extrema-direita, Mas todas as três vão levar mais do que a centro-esquerda ou a esquerda. Né? Com uma mudança Que andou pra frente pra voltar pra trás. Tá? Por que que andou pra frente pra voltar pra trás? Porque nesses 50 tons de direita, A gente vai ter a extrema-direita perdendo espaço para a centro-direita E pra direita. Apesar dela ganhar espaço em grandes capitais. Olha que loucura. Ela perde espaço no interior, Ganha espaço nas grandes capitais. E a esquerda só perde espaço pra centro-direita e pra direita. Né? Então, assim... É... E aí, cara? Tu consegue ficar surpreso? Saca? Lá no começo da live, Duas horas atrás, Eu tava falando na cabeça do acestodo, Mesma coisa que eu tava falando lá com o Dona Ayara. Enquanto... 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 A esquerda... Constitucional, Iludida... Just positivista, Tradicional, Eleitoreira... Escolhe seu nome. E a centro-esquerda do mesmo jeito. Tentar fazer o trabalho da direita, A direita vai fazer melhor, cara. Vai fazer melhor. Vai perder espaço sozinho. Quando quiser crescer, Tem que meter o pé E ser, no mínimo, Social-democrata. Olha que loucura. Olha que loucura. Né? Enquanto andar de ré, Vai chegar atrás. Eu sei que é surpreendente demais Pra um total de zero pessoas. Mas, aparentemente, Andar de ré te leva pra trás, Em vez de pra frente. É uma doideira. Quem poderia imaginar? Cara, mas falar que a esquerda é hegemônica, É importante, Como estratagema de se colocar, Como minoria. Como pobre coitado. Ah, quem vai nos defender, Homens brancos, E héteros, E ricos. Saca? Não, o mundo é uma grande ditadura de esquerda, Com George Soros e não sei o que. Mas nós, pobres homens, Brancos, idosos, Ricos e endinheirados. Velho. Saca? Agora, falar até cacatua, né? O capitalismo falhou, Falha e falhará Em cada uma das sociedades Aonde ele... O capitalismo falhou, E qualquer um dos milagres. Res